É a sorte que eu tenho cara, não! E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu e desta vez eu trago pra você mais um vídeo de Pokémon Hardcore Rise, yeah! E, 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 e... O que é esse coelhinho que tá atrás de mim? Seu palhato eio, seu filho da mãe, hum, 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 yeah! Bom, o que que eu tô fazendo na minha vida, velho? Não sei, mas enfim, galera, já deixa o seu like boladão e vamos continuar batendo a nossa meta de like, que no momento está sendo entre 10k a 15k de like Muito obrigadinho mesmo, porque vocês são show, show de bola! Vocês já me seguiram lá no Twitter, que é arroba SkyMS é a única rede social que eu tenho no momento Então, clica aí no, no, no estender aí minha descrição aí dos vídeos aí, mano, e me segue lá, belezinha? Me manda uma mensagem falando assim Olha o Skyzinho só assistindo seu vídeo É basicamente isso E nesse vídeo, galera, o que que eu pretendo fazer? É capturar o último Pokémon Red que falta pro nosso time Praticamente isso, eu posso ter um time de Reds fechado Nós já temos o Red Rock, nós temos o Red de Ice e nós também temos o grandioso Red de Digga Atualmente, esses aí E falta qual pra nós? Qual, 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 qual? Red Steel É o único que falta Basicamente, eu fiquei um dia sem postar, acho que Pokémon Ah, isso Acho que eu vou Isso E nesse um dia, eu aproveitei pra estar minerando muito E matando muito Zombie Pygmas E muitas coisas também E basicamente, eu consegui fazer 30, que foi o meu limite E eu aproveitei, já tenho umas Mais chenouras Aqui Para nós fazer E com isso, eu quero ver se nós não conseguimos também tirar uma sorte Um pouco de doce raro Porque Porque Hummm Tá complicado, hein Não é preciso Para o Pokémon O meu projeto Gengar Acho que deu falido Total Não deu certo Ninguém quis trocar comigo, mano Tô triste Deixa eu pegar aqui Fazer aqui Meus chenouras dourados Que eu ganho mais Que dá 8 Ixi, meu ouro também tá acabando É, na verdade Tá acabando tudo Minha vida tá acabando Vai, mas Eu não aguento Mas na verdade Eu queria fazer isso Bom, 33 33 dá pra nós fazer um Um bão Um bão 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 É Bom Eu quero fazer o que? Eu quero fazer 7 Negativas Dá pra fazer mais? Dá Esse meu inventário Tá uma loucura Pera aí Pera aí Que eu preciso arrumar Esse meu inventário Esse meu inventário Tá uma loucura Isso aqui eu não preciso Isso aqui eu não preciso Tem tanta coisa Que eu não preciso Mas tanta coisa Que eu tenho aqui Que eu não sei Por que que eu tenho aqui Basicamente isso Esse aqui eu não preciso Esse Opa Esse eu preciso Esse aqui eu não preciso Esse aqui também não preciso Opa Esse aqui eu também preciso Obviamente que esse aqui também eu preciso Beleza Basicamente Isso são os que eu preciso Agora sim Meu parça Agora vem aqui Conseguimos o que? Uma Duas Três Quatro Negativa Quero arrumar mais isso aqui Eu quero deixar umas Quero deixar quinze positivas Agora vem com essa aqui De novo Cadê o meu Cadê o meu O meu bagulho? Ih rapaz Sumiu Ué Eu acordei ele Acabou? Era só aquilo que eu tinha? Que que eu fiz? Eu não tô enxergando Ah tá ali Nossa Olha eu tô cego mesmo hein Deixa eu arrumar aqui Dá pra fazer mais duas Mais duas só Vamos fazer mais duas aqui então Beleza Isso aqui são o tanto negativo Que eu não consegui Basicamente foi só isso Também eu quero fazer Algumas positivas Vamos fazer aqui Umas noventa por cento já Pra arrebentar a boca do balão E é tudo Vai acontecer aqui Mais oito Aí beleza E tem as normalzinhas Vamos começar abrindo Vamos começar abrindo As positivas Depois nós vem pra negativas O que que vocês acham? Eu acho uma boa ideia Deixa eu vir aqui Tem mais alguma positiva aqui perdida Tem aqui E tem essa aqui Mas essa aqui nós abrimos Depois que nós coloca Nós coloca aqui ó Esse vai ser o lugar Destinado pra essa aqui Aí basicamente não veio nada Eu fico tão bolado Quando não vem nada Porque tipo é noventa por cento Estante de vim E não vem Agora esse aqui vai vir Esse aqui vai vir Olha ele vem negócio Pra deixar negativo Mas eu não quero Eu não quero Eu também não quero flecha Vem o Raikosa Isso Vem cá Raikosão Vem pra mim Deixa o Raikosa descer Vem Raikosa Vamos ver se isso aqui É melhor Às vezes ele pode ser melhor Do que eu tenho É isso né Que se uns Uns doce raro muito louco aí Nós conseguimos Deixar Ele nível 100 E ficar bom Não dá para ser um monte Para o Raikosão mesmo Vamos capturar Não dá nada Depois nós temos que ver Beleza Não pode esquecer Capturamos um Ah vai dizer que bug Ah tá achei que tinha bugado Já vai ficar pistola Vamos vir aqui Abrir esse Não veio nada Nada Mas o que que tá acontecendo Com isso aqui Tá bom Tá bom Tá bom Isso aí Isso mesmo Vamos abrir esse negativo aqui também Agora só de raiva também Vamos abrir só de negativo Aqui vai vir Olha o Red Ice vindo aqui Não Red Ice não É Olha o Steel Nossa Eita Opa 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 Eu não sei a sorte que eu tenho Cara Não Pera 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 Eu preciso pensar Quebra aqui Quebra aqui Vai pra lá Vai pra lá Vai Conseguiu Meu Deus Meu Deus Não passou Um fio Agora Quase morremos Meu pai amado Nunca Não Meu coração não aguenta assim Oh meu pai Oh meu paizinho Não Não vou abrir Esse negativo Hoje a vida Quer me pegar Ela quer me matar Mas não vai ser hoje não Gente Hoje não vai ser Calma lá Hoje não vai ser hoje não Ai meu pai Eu sei que aqui não é um bom lugar Pra estar abrindo Mas eu sou bem louco Ai cara Se eu souber essa velocidade Que meu coração tá batendo Vocês não fazem ideia Por favor Um Red Steel Só pra eu ficar suave Só pra eu parar de abrir Essa Meu Deus Meu Deus Eu vou usar parquebó mesmo Tá bom Chega Quase falta vir mais um Tá ligado Tipo abre aqui Cai mais um Agora vem mais um Quer ver? Quer ver? Não É Eu acho que Eu tô com medo De abrir isso aqui Acabar morrendo Mas eu sou louco Tá ligado? Vamos fazer assim O que vocês acham Que vai acontecer Quando eu abrir isso aqui? Diz aí no comentário O que vocês acham Que vai acontecer Quando eu abrir isso aqui? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu não sei o que dizer Só falta eu abrir Essa aqui E vir Hard Candy Ah tá Aí ia ser demais Mas eu sinceramente Não estou Vou abrir Ah eu achei que era parquebó Vou abrir Vou abrir mais uma Vou ficar com sete Sete é o número que Não Seis Seis Meu Deus Porque é bonitinha É muito bonitinha Vou ficar com cinco Só cinco Beleza Beleza Não não Vamos acabar com isso aqui mesmo Vamos acabar com isso aqui Pra nada Meu Deus parquebó Ih Nossa senhora Não tem muito parquebó Nossa senhora Não tem muito parquebó Meu pai amado O que eu vou fazer com tanta? Opa Ai meu pai Que susto Vem cá diamante Eu estou com medo De abrir isso aqui E isso aqui explodir Ai Meu coração Isso aqui treme toda hora Meu pai Deixa eu pegar tudo isso aqui Beleza Mano Agora eu preciso sair daqui Mas como? Ai que tá Eu não tenho tocha Eu não tenho Ah não Tem carvão aqui Mas eu tenho madeira Não Não tenho madeira Beleza Sky Como é que ela vai sair daqui agora? Isso aí Deu pra ver Deu pra ver que você é um cara Muito inteligente mesmo Vai conseguir sair daqui Como? Não sei Como é que ela vai sair desse trem aqui? Meu Deus Meu Deus Vocês aonde eu saí Eita nóis Beleza É Uh Finalmente Sol Lua bonita Agora o que nós precisamos fazer Nós precisa É ir lá Ver como que ficou o nosso Pokémon Como veio o Pokémon Eu peguei o que? Eu peguei o Hayquaza E dois Regis Isso mesmo, né? É Nós quase morreu também Duas vezes É Hoje foi um dia Um episódio que Hum Merece dar aquele like, hein? Não quer falar não Cara, mas aquela hora que abriu Aquele poço de lava Meu coração Meu Pai amado do céu Nossa Como? Eu tremi naquela hora ali Não sei nem como eu pensei naquilo Mas eu só agi por um impulso Mas foi legal Quase, hein? Não foi dessa vez Cara, mas que eu vejo Esse é o primeiro hardcore Que eu passei e morrer, mano Todo hardcore eu morro Todos Todos Não tem exceção É Todos Até o último de Pokémon Que deve eu morrer também Aí dessa vez A morte não vai me pegar Hum Hum Dessa vez eu tô mais inteligente É, rapaz Me segurem Me segurem Porque eu tô impossível Hehehe Tô reiventando a boca do balão E é tudo Ah é, galera Queria aproveitar esse tempinho Enquanto nós achamos um meio Aqui porque eu não faço a mínima ideia de dar esse meio É Em questão Que tá saindo alguns vídeos diferentes no canal Então dá uma passadinha lá Pra você estar confirmando Os outros vídeos que tá saindo também Se tá saindo alguma série diferente Como uma outra série hardcore Que na verdade vai sair o último Na verdade Na verdade já saiu Não Não, vai sair o... Ah, não sei Dá uma confirmada lá É o episódio 3 do hardcore Dá uma confirmada Vocês vão ver lá Como é ter azar Basicamente isso É É Eu morri pegando diamante Vocês vão me dar risada Provavelmente como é que eu morri Foi no jeito mais estúpido possível Mas é isso aí É o jeito meu Eu só morro de jeito que não tem explicação É Estranho Realmente eu sei É estranho Mas é estranho eu não achar o... O meio O meio não ia ser Isso é óbvio que o meio ia ser no meio, né Sky? Mas onde é o meio? Eu não sei Eu não sei nem o que eu tô fazendo Pra falar a verdade Eu lembro daquele... Eu tenho que começar a olhar pra onde eu estou pulando Que eu vou morrer desse jeito Vamos com calma, gente Vamos com calma Peraí Eu tenho bastante Harry Candy agora Basicamente Eu posso deixar Mais um Pokémon nível 100 Mais dois Pokémon nível 100 E aí que tá? Vamos ver como que veio Aquele Raikwaza Se ele veio de 100 Imagina um Raikwaza diamante bolado Meu pai rebenta é tudo Vamos ver como que veio o Registil Por quê? Por quê? Eu tenho um Pokémon vago ainda Eu podia muito bem fazer um Gengar pelão Mas não tô conseguindo achar ninguém pra tocar comigo O Gengar Tô triste Então Não teria como deixar esse Gengar nível 100 Até... O que eu vou fazer? Eu vou esperar Chegar na final Se até a final eu não ter conseguido um Gengar decente Como vocês podem ver eu abri um monte de... 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 E não veio um Gengar? E tem gente que abre uma e vem 30 O meu não vem Né? Basicamente isso Então o que eu vou fazer? Eu vou esperar estar chegando na final Quando for o último episódio da final Aí infelizmente... É a final Não tem... Não tem o que ser feito Eu deixo o outro Pokémon nível 100 Basicamente isso É De assim Se eu conseguir Eu vou tentar upar de novo Vou upar meu Haunter Meu Haunter Até um nível 70 É Nesse nível aí Até rapidão pra chegar Em questão de uma hora Uma hora e meia A gente consegue pegar isso Fazendo isso Hum... Eu deixo lá Daí se eu conseguir trocar Eu troco Se eu não conseguir trocar Aí... Aí fica elas por elas Aí tipo Tanto faz Eu vou deixar então Se eu deixar de 70 Eu vou deixar 30 30 30 Hard Candy guardada pra ele 30 Hard Candy Porque daí eu consigo deixar ele nível 100 Né Consigo deixar o meu Gengar boladão Deixa eu ver essa vitamina que eu fiz Consegui pegar a vitamina Zinc E HP Up Caraca mano Isso aqui vai ser muito bom também Isso aqui é muito, muito bom mesmo O que vocês acham? Vocês acham essa minha ideia Então não deixar logo O... 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 O Pokémon Me diz aí também Qual Pokémon vocês acham que eu devo usar Daí no lugar do Gengar Nesse caso Se eu não conseguir Qual que vocês acham que eu devo usar? Vamos dar um... Dar um bizu lá Ah, tô chegando lá no meio Vamos dar um bizu E qual que vai ser esses Pokémon Que vai vir pra nós Primeiro Né Qual que veio Se esse Red Steel veio Se ele é bom Se ele vim bom Eu posso até Dar uma de louco E tipo Fazer o time Literalmente do Red X Usar o Red Rock E o Red Steel Não, o Red Steel já vou usar O Red Rock E o... Não Pera aí Eu vou usar o Red Ice E o Red Gigas Calma aí gente Tô confundindo aqui Calma lá Tô nos confundindo Todas as coisas aqui Mas beleza A gente conversa Vamos dar uma olhada aqui Vamos ver aqui Como que veio o Rayquaza O Rayquaza Ele veio o Rester Ele veio melhor do que eu tenho O Rayquaza que eu tenho Ele é o que? Meu Deus O Rayquaza que eu tenho Ele é horroroso Na real Ele é o... Hum... Aquele Rayquaza Você chora Isso aqui aumenta o Speed Esse Rayquaza Então é bem melhor Bem, bem, bem melhor Bom Olha aqui Ah, a Ninetar Eu não conheci a Ninetar Z Olha, ele é tímido Que legal Tímido é bom Não é tão ruim tímido pra ela Dá pra... Daí se eu foco mais Os golpes de fogo com ela Então é bom, é bom Vamos ver o Red Steel Meu Deus Que ilune Red Steel é bom Porque ele tem muita Muita defesa O Red Ice tem muita É... Especial defesa O Red Rock Acho que ele tem um especial ataque bom E... Eu não sei Eu tô chutando, tá galera? Eu não sei o que eu tô falando Basicamente isso Desculpa, cara Eu não entendo muito de Reds Esse Red vem sério Ele vem sério Ele é brabo, hein? É um bicho brabo Eita, nois Até que... É... Temos um time Reds Isso é legal Conseguimos um time Reds Vamos ver como que são eles Tudo juntinho, bonitinho Vamos aqui Cadê meu Red Rock Cadê meu Red Rock Tá aqui Vamos aqui Vamos ver como que eles são Tudo juntinho Vamos ver Cojinha bonita Vamos ver aqui Como que eles são Tudo Um joelhinho de outro Vamos ver aqui Red Steel Red Gigas Red Rock Red Steel Nossa, eu tenho todos Isso é lindo demais Olha isso Isso é muito legal, velho É um oral Tudo bonitinho, olha Caraca, então eles tem uns movimentos muito legais Tem uns sons diferentes Vamos ver como que são os sons deles Vamos ver Vamos ver Aumentar tudo aqui O que que vem com essa vozinha? O que que vem com essa vozinha? Mano, mano? Olha, deixa eu guardar um Esse aqui E esse aqui Vamos ver como que é a voz Isso aqui Fala, homem Eita Ele não fala O louco Vamos ver agora o do Do Red Ice É o melhor Parece um gatinho Que bonitinho Vamos ver o do Vamos guardar aqui Não Calma aí Vamos ver aqui Cadê? Red Ice Guarda Vamos ver o Red Rock Cadê? Cadê, Red Rock? Tipo, Red É, todos são basicamente parecidos com o Red Giga Porém, só o Red Ice Que é o diferente, tá ligado? É tipo Mais estranho Mas então, galera O vídeo praticamente foi esse Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like boladão E não esquece de me seguir lá no Twitter Que é ArrobaSkyMessy Também não deixa de clicar no sininho do canal Para não estar perdendo nenhum vídeo novo E é isso aí Um escravinho mais nessa Falou E fui!